Boa tarde gente, vamos para mais uma receita. A receita de hoje é de bolo de repouso. Quais os ingredientes que vão no nosso bolo de repouso? Os ingredientes são sal a gosto, uma cebola picada, um pimentão vermelho picadinho, 500 gramas de azeitona picada, uma xícara e meia de farinha de trigo, dois tomatinhos picados sem pele e sem semente, 100 gramas de coco de queijo parmesão ralado, duas colheres de chá de repolho bem fininho e a ferventa ligeiro, e meio copo de óleo, uma colher de sobremesa de permêta em pó e quatro ovos. Esses são os ingredientes que vão no nosso bolo de repouso. Primeiro nós vamos colocar os quatro ovos e bater bem ligeiro. Vamos colocando aqui, né? E vamos colocar na nossa batedeira. Pra ver se... Às vezes a gente coloca fora, porque às vezes o ovo está ruim. E aí, vai cair na nossa receita e ficar muito ruim. Agora nós vamos bater bem ligeiro. Olha, já batemos o ovo. Agora o que nós vamos colocar? A farinha de trigo. Farinha de trigo. O óleo. O queixo. E o fermento. Em pó. E aí nós vamos dar... Continuar batendo. E aí, depois nós vamos colocar o restante dos ingredientes. Olha, já bati. A farinha de trigo, o requeijão, o fermento, o óleo. E botei o sal. Agora nós vamos colocar todos os ingredientes restantes dos ingredientes. Que são... O repolho. O repolho. O tomate. O pimentão. A cebola. E a azeitona. E nós vamos misturar. E colocar na forma untada. E levar ao nosso forno. O forno já está pré-aquecendo. Olha, gente. Como é que fica a massa. Muito bonito, ó. Todos os temperos. Muito bonita a massa. Agora nós vamos colocar na forma. E levar ao forno. Fica lá por uns 30 minutos. Olha. Que massa bonita. Olha só. Já untei a forno. E agora nós vamos levar ao forno. Olha essa massa. E eu experimentei o sal. Já está no ponto. Agora vamos ao forno. Aqui já está o bolo. Já está bem assado. Eu vou desenformar. Para mostrar para vocês. Olha só que delícia. Bom, gente. Olha só como ficou o nosso bolo. Olha que delícia. Muito bonito. Vou partir agora. Para vocês verem. Olha. Vamos partir o nosso bolo de repolho. Ainda está quente. Olha. Olha isso. Bom, olha, gente. Como é que ficou. Nosso bolo de repolho. Vamos agora. Experimentar. Olha. Está quente. Uma delícia. Ficou bem fofinho. Olha só. Os nossos temperos. Simplesmente gostoso. Olha. Muito bom. O nosso bolo de repolho. Hum. Muito gostoso. Gostoso mesmo, gente. Olha isso. Como é que ficou. Está vendo? Então, podem fazer. Vocês vão amar o nosso bolo de repolho. Diferente. E gostoso. Muito obrigada mais uma vez. Por estarmos aqui. E que Deus nos ajude. E que nós tenhamos um final de tarde. Nas bênçãos do Senhor. Muito obrigada a todos. Am وہi. Amém. Amém.